E olha só, estamos aqui recebendo convidados especiais nessa tarde, o diretor comercial da Nova Brasil, Rinaldo Soares e o empresário do Paraty Beach Club, que está aqui com a gente, o Harry. Muito boa tarde, bem-vindos, vocês vieram aqui para dar ótimas notícias e o público merece, né? Sempre, bem-vindos. Obrigado, Jaqueline, por estar aqui no seu programa, com bastante audiência. Muito obrigada. E vamos falar um pouco do verão, Sonda Nova, juntamente com o nosso parceiro Harry Dubá, restaurante Paraty Beach Club, né? É isso aí. E para todo mundo que está acompanhando, a Nova tem trazido muitas opções, promoções e tem sido uma das rádios mais ouvidas no nosso estado. E você que está sempre à frente, trazendo novidades, esses eventos fazem parte de um cronograma que vocês preparam anualmente, não é, Rinaldo? Sim, sim, sim. A Nova Brasil, ela tem um ano, né? Um ano com sucesso grande. Realmente uma surpresa e está caindo no gosto do povo, nosso sergipano. E a gente tem um cronograma de eventos para que os nossos ouvintes participem. Vamos iniciar esse 2020 com esse verão, em um dos melhores locais, que é o bar e restaurante do Paraty, aqui com o Harry, vai falar melhor do que eu, desse grande sucesso que é esse restaurante dele, esse bar, uma praia. É uma parceria de sucesso, né? Essa parceria que já deu certo. Sem dúvida. E aí o Harry pode falar melhor do restaurante, do local dele que nós estamos. Maravilha. A gente está mostrando aí toda a preparação do estúdio, né? Que já está pronto, vai começar sábado agora e mostrar também o ambiente, olha só, para vocês que estão acompanhando. Aí são os bangalôs, né? Os bangalôs, onde vamos estar com os clientes, com os parceiros. Aquele estúdio móvel vai estar ao vivo, funcionando diretamente do lado do local, do bar e restaurante, com transmissão ao vivo, com flexes ao vivo, informando tudo o que está acontecendo, o que é o verão, com dicas de verão. E, Jaqueline, vai ser um evento maravilhoso, é uma coisa super legal. Nós já temos... E sempre inovando, né? Sempre no-how de fazer eventos, inovando coisas maravilhosas que o Sergipe merece. Merece, tem, né? E o Harry está aqui para falar um pouquinho do espaço lindo, né? Que os sergipanos já costumam frequentar, mas que agora vai ter um motivo a mais, não é? O Paraty vai estar aí com a cara da nova Brasil FM, não é, Harry? Exatamente. Já um ano e meio atrás, nós fizemos vários investimentos no Paraty. Fizemos um espaço Ubuntu, agora com palco também, palco fixo. Essa área que você via agora, colorido, alegre, e deu muito certo esse investimento. As pessoas estão gostando muito, fizemos muito investimento em atendimento também, com tecnologia de primeiro para não só ficar bonito, mas também para dar o atendimento que o nosso público merece. E esse público do Paraty é cada vez mais parecido com o público do Novo Brasil. Então, por isso, Rinaldo está dizendo, já deu certo, porque a energia dentro de nós foi muito legal, esses meses de preparação, e nós estamos sabendo que é o mesmo público, né? É verdade. Você não está divergindo públicos, é o mesmo público que ele resolveu tanto sucesso este ano. E agora vamos se unir e vamos fazer sete sábados, de nove até meio-dia, com música ao vivo, fizemos, fiz uma programação muito bacana com todos esses artistas já conhecidos na nossa terra. Foi meio difícil para escolher, porque nós temos tantas pessoas, cada vez mais artistas de qualidade na nossa cidade, e graças, na verdade, nos últimos dez anos, cada vez mais tem música ao vivo em todos os bares. Dez anos atrás, não tinha tantos bares com música ao vivo. Então, significa que cada bar que faz música ao vivo, gasta 50, 100, 150 mil em artistas por ano. Imagina tantos bares, tantos talentos que nós temos na cidade, que tem também o espaço para demonstrar a arte deles. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito importante, é mudança radical. É, sem dúvida, valorização, a gente ir à praia, ouvir um bom som, uma boa música, né? Comidas deliciosas que a gente encontra lá. Claro, claro. Bebidas maravilhosas. Inclusive, nós temos aí um vídeo para mostrar, né? O Paraty, como é que está tudo sendo preparado para você. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha aí, que espaço incrível. Então, agora é só reforçar aquele convite, não é? Para todo mundo participar, hein, Henrique? É, vamos todo mundo para a praia. Sábado, nove horas de manhã. Parece que eu tenho música de qualidade, projetos esportivos. Já começa as sábado. Brincadeiras, muitos prêmios. Vamos sortear vários brindes. Vamos estar com a nossa atração. Primeira atração agora sábado é o Isaac Borges. Maravilhoso. Vamos ter a participação em primeira mão. E nos bastidores aqui já conseguimos negociar. fechamos com o Le Cirque. O Le Cirque vai estar aqui na Caju. Vai levar uma atração todos os sábados no restaurante Bairro Paraty, no Paraty. Vai ter uma atração do Le Cirque para animar o público. Agradecer ao seu Hélio, para o empresário de visão, fazer uma parceria dessa. Dizer ao nosso público, nossos ouvintes, que vai ter artista da terra. Isso é muito importante. Valorização do nosso artista. Valorização. Estou em conversação com a produtora do Titãs. Provavelmente o Titãs vai participar, vai fazer uma participação lá, ou musical, ou pessoal. Está no local, no dia 25, que o Titãs vai estar aqui, né? Uma promoção também da Nova Brasil. Vamos sortear um violão autografado pelo Titãs. Nossa! A Nova Brasil, uma rádio maravilhosa. Tem inovado. Veio, inovação no nosso estado de Sergipe. Sem dúvida. E conto com vocês, nesse som, Projeto da Nova, começando de 9 a 22 de fevereiro, todos os sábados, de 9 a meio-dia, no Paraty Biclube. Maravilha! E claro que para um evento como esse, grandes parceiros juntaram-se aí, né? Acreditaram exatamente num projeto como esse, né? Para que desse tão certo, né? Sim. Quero agradecer aos nossos parceiros, a Água São Cristóvão, o Boticário, Mega Saí, Centro Imobiliária, Impacto Construções, Não Mais Pelo e Le Cirque. Então, todos estão juntos aí nesse evento maravilhoso. É o Sistema Atalaia de Comunicação, inovando, levando o melhor para o público, internauta, telespectador, ouvinte, não é? Então, você já sabe. Nova Brasil, sintoniza, porque essa é a melhor. Mais uma vez, quero agradecer por vocês terem vindo e desejar sucesso, que eu tenho certeza que todo mundo vai para o Paraty, viu? Com certeza. Muito obrigado. Aparece. Aparece sim, muito obrigada. Todos estão convidados a aparecer, está lá para prestigiar. Leva a equipe do Você em Dia para fazer a festa. Muito obrigada. Vamos sim. E você de casa, espero que tenham gostado, convite feito. A gente encerra aqui o quadro Entrevista. Deixa eu ver os meus seus esclitos. E aí 2 2 3 3 1 2 3